Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya, Mrityurma Mritan Gamaya E aí galera? É, estamos de volta. E no último vídeo eu disse que a gente ia fazer os três modelos para depois fazer todas as nakshatras, as três partes. Só que eu percebi que vai ficar muito desconexo de um ponto fundamental que é dessa primeira parte dessa série que é dos devatas. Então eu decidi fazer as 27 nakshatras a partir daquilo que a gente conversou no vídeo anterior sobre os devatas de cada uma das nakshatras, as deidades e aí depois passar para o segundo round e isso vai ficar mais orgânico. Vai dar, digamos assim, para fechar um ciclo mais rápido. Em vez de a gente só fechar um ciclo quando chegar daqui a 81 vídeos, a cada 27 a gente fecha um setor, ok? Bom, então a sessão de hoje é sobre os devatas, as deidades de Ashwini Nakshatra, que é o Ashwini Kumaras, certo? Está escrito aqui, na verdade esse Ashwini, ele deveria ser escrito assim, Aqui está uma foto que eu arranjei na internet, me pareceu bastante interessante para a gente conversar e essa foto do lado está nesse livro do Prash Travedi, do Book of Nakshatras, que a gente já falou antes, só que aqui, nessa versão ela está colorida, no livro ela está preta e branca, né? Então, primeiro, elas são gêmeos, elas estão relacionadas ao Sol, elas estão relacionadas à viagem, elas estão relacionadas a algumas coisas que a gente vai conversar um pouco mais adiante. Vamos dar uma olhada no conceito, que é mais ou menos, Isso daqui é tido como o Ares Sideral, esse conjunto de estrelas, e dentro dessa parte, esses dois, aqui no finalzinho, são as estrelas de Arietis Alpha e Arietis Beta, que o outro nome, não sei se é sânscrito, é Hamal e Sheratan. Como eu não sei qual é o idioma que isso está, eu suspeito que seja sânscrito ou Hindi, eu só botei aqui Arietis Alpha e Arietis Beta, ok? Bom, então, a Schwinn está no ciclo cósmico, no primeiro ciclo dos três, que é o ciclo Rades, o ciclo de criação, tá? Então, ele é o número um, nesse sentido, dos 27, se a gente considerar que existe uma relação entre a Schwinn e o Ares Sideral. Deixa eu fechar aqui para parar de fazer barulho. Bom, tem gente que não considera isso, mas aqui a gente está pegando a versão mais clássica deles todos, que é nesse sentido de olhar a Nakshatra de Ashwini como do zero graus ou treze graus e vinte do signo de Ares Sideral, ok? Como a gente já falou no vídeo do Ashwini mais antigo, e não estão relacionados a os quartos de Ares, Touro, Gêmeos e Libra, nos nonos do signo de Ares. O que mais? O Panchamahabhuta dele eu estou procurando aqui, eu ainda esqueci, mas tudo bem, daqui a pouco eu acho. Vamos para o próximo slide para a gente chegar nos Ashwinis, de fato. Então, Ashwini representa bastante a energia da criação, e ela tem uma função de como o momento onde o sêmen encosta, o espermatozoide encosta no ovo, aquilo começa um processo explosivo de supernova de criação. Esse é o momento do início da energia, no sentido cósmico, no sentido da criação, da criação, da criação. Então, se a gente dividir o processo de criação em nove partes, ele está na primeira parte desse ciclo de 27 nakshatras. Então, esse que está em letra maiúscula, representa que ele está no período Rajas, dentro dos três ciclos, Rajas, Tamas e Sato. O fato do R estar maiúsculo aqui no segundo lugar, significa que ele está no primeiro terço dessas nove nakshatras. E a Nathakorajas, em R minúscula aqui, em terceiro, significa que ele está no primeiro, do primeiro terço. Do primeiro terço. Isso significa que ele tem essa potência muito forte de expansão, criação e ação. Bom, a motivação, o desejo dessa nakshatra, segundo David Frawley, é que as pessoas possam ter uma boa escuta e não exatamente serem surdos. Aí a gente deve ter um entendimento mais espiritual do que significa essa escuta e do que significa serem surdos. Os rushis, eles são tidos como seres que vislumbram, que visualizam. A gente vai ver que o Ashwin Kumaras também está relacionado à visão. Nesse sentido espiritual, não só no sentido físico da coisa, essa capacidade de escutar aquilo que não é normalmente escutado, de ver aquilo que não é visto, é o desejo fundamental dessa potência, dessas deidades. A plataforma celestial disso é como a existência de criaturas, de seres, para serem curados. O instrumento material disso são as terapias de cura. E a potência que isso dá dessa, digamos, polaridade celestial e polaridade terreno é a potência ou a capacidade de alcançar as coisas rapidamente. E, nesse caso, essas coisas podem estar muito relacionadas à ideia de cura, alcançar um objetivo, alcançar uma descoberta, alcançar o entendimento de uma maneira bastante penetrante, intensa, rápida, certo? A linhagem celestial dessa naquixada está relacionada ao Saptarish Maritja. Eu peguei aqui do Wikipedia um lugar para vocês poderem pesquisar isso mais fácil, está em inglês. Existe o entendimento de que a ursa maior tem sete estrelas que, de alguma forma, canalizam, pelo menos nessa época que a gente está vivendo, sete frequências fundamentais de governança, vamos colocar assim. Cada uma delas é expressa por um rushi na cultura védica. Aí elas têm o nome de Vashista, Maritja, Pulatja, Pulaha, Atri, Andiras, Krato. A gente vai ver que cada uma das maquixatras vai ter uma linhagem celestial, ou seja, ela tem uma função dentro da governança. Da mesma forma como os Grahas, a princípio, são sete visíveis e dois invisíveis, e esses sete representam frequências de organização da matéria, raios cósmicos, como é citado no esoterismo. Cada uma dessas frequências fundamentais, dessas sete visíveis e das duas invisíveis, que de alguma forma são expressas por Arra e Queto, tem governanças, tem, digamos assim, presidentes. E esses presidentes fazem linhagens e isso gera, digamos, afinidades kármicas. Esse conceito de Gotra, ele é utilizado na Índia hoje em dia, muito no sentido de ter uma capacidade das pessoas saberem quais são as linhagens do homem em relação a um passado distante, e evitar que haja muitos casamentos dentro dessa linhagem. Na verdade, isso é até meio que proibido. E isso faz com que a gente tenha uma possibilidade de fazer com que o gene Y, que é só transmitido pelo homem, tenha uma capacidade de não ser muito confundida com outros genes. Basicamente, tem gente que defende que esse conceito de Gotra, como é utilizado hoje em dia na Índia, é uma maneira de fazer um entendimento genético ao longo das eras na Índia. Mas esse é um conceito dentro da cultura bramânica, não é exatamente o nosso ponto aqui. que é mais uma coisa relacionada aos Saptarishis, ok? Então, se vocês forem fazer uma pesquisa lá na Wikipedia e etc., tem essa possibilidade de vocês verem as diferentes organizações dos Saptarishis, quais são as eras, dentro de cada era, quem é considerado cada uma das eras. Tem essa questão do conceito do tempo também, que é um outro aspecto bastante, digamos, grande e interessante do assunto. Mas vamos voltar para os Arwashuin, ok? Bom, então, o símbolo. Chegamos aqui no livro do Myths and Symbols of Vedic Astrology e vamos falar sobre o que o Bepin Bihari fala sobre a cabeça do cavalo. A cabeça do cavalo é a possibilidade de representar a jovialidade, representar a capacidade de busca, inclusive do infinito. A manifestação da energia do fogo está muito relacionada à capacidade do sol se mover, porque o sol, na cultura védica, ela é tida como uma carruagem movida por sete cavalos, e esses sete cavalos representam, digamos, as sete frequências que a luz solar se difunde quando a gente passa ela pelo prisma. Também uma forma de expressar a capacidade de força de ação física. Por exemplo, a nossa medida, né, cavalos de força, que até hoje a gente usa isso para medir potência no carro, qualquer motor, capacidade de ação mecânica, e a capacidade de trazer brilho, dinamismo e atividade energética. Bom, então essa é a página 172, 173 desse livro do Bepin Bihari, para mais detalhes consultar lá. Essa nakshatra, por ser governada pelo Kieto, também está bastante associada ao Ganesha, mas achei aqui. O elemento relacionado a ela, segundo o Prashtra Vedi, é o Pritvi, terra, e isso faz com que a energia primordial comece a ter alguma capacidade de materialização a partir da união do Purusha, da Prakriti, comece a existir algum grau de densidade na existência. Então, vamos botar aqui, Pritvi, Pritvi, aí você vai falar, pô, mas cadê as vogais? Não tenho muito. Você pode até botar um aqui, pronto, Pritvi. Então, vamos voltar ao Ashwini Kumaras e a gente vai passar para aquele livro da Radei, o The Divine Forces of Lunar Nakshatras, que é um livro que eu já mostrei na parte da bibliografia e é um livro bastante importante para o que a gente quer conversar aqui. Primeira parte do Ashwini Kumaras, que vale a gente ressaltar, é a noção de como ele foi, digamos, nascido. Tem a versão dos Vedas e tem a versão dos Puranas, mas, por enquanto, a gente vai sintetizar elas da seguinte forma. O que vai vir a ser chamado de Surya, casa com uma filha do que é chamado arquiteto celestial, de Shokarma, e ela se chama Samjana, e ela se casa com ele e durante um tempo elas são bastante felizes, até que um tempo ela não aguenta mais o calor do sol e ela abandona o sol e ela constrói uma duplicata, a Chaya, de onde vai vir o Saturno também, mas vamos com calma, isso na próxima Nakshata aparece um pouco também, e numa outra série que eu gravei, que é dos Grahas, acredito que em breve eu vou começar a publicar ela. Bom, e aí a Samjana fugiu, virou uma égua, e o simbolismo dela virar uma égua envolve também esse conceito do cavalo buscar a liberdade, etc. E ela foge depois de muito tempo, muitas histórias passam, o sol meio que vai atrás dela e encontra ela na forma de égua. Aí, na versão, digamos assim, para simplificar a história, o Surya, na forma de garanhão, na forma de um supercavalosal, superpotente, ao ver aquela égua e meio que reconhecer como Samjana, sua esposa, ele ejacula. E esse sêmen, quando cai na terra, o que é uma característica relevante dos Ashwins, essa impulsividade, essa coisa de fazer meio que sem pensar, muitas vezes, que também é questão da conotação ariana, quando a Samjana inspira esse sêmen para cheirar o que tinha acontecido ali, e expira, nasce pelas narinas, os dois filhos do sol, chamado Ashwin Kumaras, que tem essa característica de terem muita relação com o prana, e muita relação com tudo que tem um e dois, ou seja, para dentro e para fora, e todos os sentidos que são em pares na nossa cabeça, os olhos, a audição e o olfato, o paladar não é em par. Então, nesse sentido, aqui já aparecem algumas características dessa nakshatra, que é a grande potência de movimento, o grande grau de desejo, uma ação, às vezes, não tão pensada, e a capacidade de ter prana, ter energia vital. Esse é o primeiro set de informações importantes nesse livro da Arádei, que é o ponto 1, que ela fala, os netos dos céus. Como a gente está fazendo só uma apanhada, eu estou passando meio que rápido, se você ler em inglês, eu sugiro você ir para esse livro, para ver isso em detalhe. Mas, nesse sentido, é importante ressaltar que eles têm uma conexão com os céus, por conta de quem é o pai do sol, e que é a Aditi, etc. Por enquanto, a gente não quer se aprofundar muito nisso, mas elas têm uma capacidade de conexão entre o divino celestial e o mundo material, que é uma característica muito importante dessa nakshatra também, de trazer a cura, como a gente viu lá na base superior, criaturas para serem curadas e, na base terrena, as terapias de cura. E a gente vai ver que aí tem muita relação com a Ayurveda também. O segundo ponto que ela coloca é a capacidade dessas pessoas, etc., terem muita cordialidade e serem agradáveis, serem encantadoras, e terem uma capacidade de fazerem com que todas as necessidades e desejos materiais sejam satisfeitos com boa comida, bom transporte, boa comida, boa medicina, a capacidade de ter fertilidade em casa. Acho que em Kumaras, eles realmente tendem a ser bastante elogiados, como filhos pródigos do céu na terra. Eles são muito associados ao Ayurveda, eles são considerados talvez a mais ou uma das mais potentes nakshatras em termos de cura, ainda que no início eles, no período védico, tivessem que lutar um pouco pelo direito de serem aceitos pelos céus, a gente vai chegar a isso lá, eles são tidos como pessoas que ajudam, inclusive, os devatas, os seres celestiais. E no início, a cultura védica não era muito medicinal no sentido denso da coisa. Ao longo do tempo, foi passando de um plano só dos rituais e dos mantras para também serem usados ervas. E os achuinis e Kumaras, eles têm essa, digamos, papel, função ao longo da história de fazer com que a medicina possa ser entendida também com terapias mais densas e não só com terapias celestiais na forma de mantras. Uma história que os achuinis e Kumaras aparecem também, além da transmissão do conhecimento celestial do Ayurveda para a terra, através de Brahma, digamos assim, a hierarquia, a hierarquia não é a palavra certa, a linhagem que envolve o Indra, que envolve o Achuinis, que envolve o Baraduai, etc. No caso do Chavan, que é o cara que dá o nome para o Chavan Prash, ele foi, digamos, rejuvenescido pelos achuinis Kumaras. Esse processo, ele vale todo um Namaste Responde, mas basicamente, no processo da pessoa que feriu o Chavan e que, digamos assim, fez as austeridades para fazer com que ele se rejuvenescesse, os achuinis, eles pregam uma peça, que é uma característica importante deles também, de tentarem desacreditar aquela pessoa, a esposa do que viria essa esposa do Chavan, a seguir o propósito dela, meio que, digamos assim, mentindo para ela, para que ela pisasse na bola. E só quando ela mostra que ela realmente era devota da ideia do que ela deveria fazer e deveria buscar, isso é uma característica importante do Achuinis Kumaras também, muitas vezes você precisa criticar muito naquilo que ela está fazendo, ainda que o universo pareça estar jogando contra, para que ele fizesse a fórmula do rejuvenescimento do Chavan Prash para o Chavan. Outra coisa que também tem relação com Achuinis Kumaras, que é uma outra parte daqui, é o segredo do Madhu Vidya, chamado a ciência daquilo que é doce, daquilo que é adocicado, daquilo que é muito, digamos assim, prazeroso, que envolve a capacidade cirúrgica do Achuinis, que também está bastante relacionado, e talvez esteja mais relacionado ao padá do Ares, do que ao padá do Gêmeos, da possibilidade de, basicamente, para acessar esse segredo, eles tiveram que cortar a cabeça do cara, para que quando viesse o Indra puto da vida para matar a pessoa que estava transmitindo esse conhecimento, que se chama o Rishi, o sábio Dadiak, o Indra cortasse a cabeça desse cara de novo, e depois eles costurassem a cabeça dele de novo, para que eles tivessem o conhecimento da imortalidade, de alguma forma, a partir desse sábio. Sábio, sinteticamente é assim, o sábio falou, eu não posso passar isso para vocês, porque se eu passar o Indra, vai cortar a minha cabeça. Aí eu e eles falaram, não tem problema, a gente dá um jeito, que é a característica bastante geminiana aí no caso, digamos assim, um jeitinho. A gente tira a tua cabeça fora, põe outra, quando o Indra vier, a gente vai, digamos, desconsiderar aquela cabeça, e reconsiderar depois a sua cabeça de volta. Assim você transmite para a gente o teu conhecimento, o Indra corta a tua cabeça e depois você ainda fica vivo. E isso representa a capacidade do Ashwini de ousar novas maneiras de chegar ao conhecimento. Por isso que o Ashwini também é uma nakshatra muito relacionada à inovação, e novas formas de transporte, e novas formas de comunicação também, mas principalmente de transporte. Por exemplo, hoje em dia, isso estaria relacionado à viagem espacial. Teletransporte. É coisas que estão muito fora do que é o tradicional naquele momento. Num momento isso pode ser o avião, num outro momento isso pode ser um transatóntico Titanic, ou qualquer coisa que seja. Certo? Então, essa capacidade de ter transformações muito radicais no processo da ciência, o Ashwini tem esse processo de revolução na forma de gerar o conhecimento, que também está relacionado ao fato disso ser queto. E queto é uma coisa muito... out of the blue. Ele é inovador, assim, ninguém sabe de onde veio. E ele tem essa característica de... ter ganhado o troféu, não é o troféu, o copo, o cálice, é uma palavra boa em português para isso, o cálice sagrado, aonde ele poderia ter tomado o soma, que é esse néctar divino, junto com os outros dévatas no céu. Então, coisas que são relevantes dessas alegorias aqui, é que, um, o Ashwini muitas vezes é um filho, não, digamos assim, dentro das normas perfeitamente normais das coisas. O nascimento dessa pessoa pode expressar condições muito extravagantes, sei lá, uma pessoa nasceu no carro, no meio de um deserto, sei lá, pode ser qualquer coisa, assim, muito fora do normal. Ok? Outra coisa é uma certa período de tensão entre o pai e a mãe. Outra coisa é a capacidade de ajudar e a vontade de ajudar todos os seres no processo de cura. Então, todas as pessoas que têm astros importantes na Kshatra de Ashwini tendem a ter essa característica de medicina, de terapeuta, de pessoa que mexe com plantas, medicinais, etc. No geral, não vai ser coisas muito sintéticas, mas no geral vai ser coisas mais naturais. A Ashwini tende a ser uma na Kshatra mais, digamos assim, naturalista, enquanto que outras vão ser mais, digamos, sintéticas, sintetizantes, assim, mais relacionadas à medicina de laboratório. Além disso, papel cirúrgico e papel de inovação, principalmente em procedimentos médicos e também em procedimentos de transporte, meios de transporte, isso é relevante, a energia do cavalo e a cuidado com os animais também é relevante. Não ser exatamente aceito pelos pares e depois de mostrar o seu valor também está dentro do contexto do Ashwini, lembrando que eles no início não eram aceitos para tomar o soma, junto com as outras deidades nos processos de fazer rituais para as outras deidades. Isso também está relacionado como a Ayurveda no início era tido uma, digamos assim, uma praticamente sinal meio suja por usar coisas materiais e lidar com o corpo e antes era mais só através do mantra. Eles são pessoas com uma extrema capacidade técnica, criativa com as mãos, principalmente pelo fato de ele ser neto do grande arquiteto celestial e filho dessa linhagem e eles são pessoas muito brilhantes, pessoas muito inteligentes, pessoas com uma capacidade muito grande de inovação. Isso tudo do lado bom. Tem um monte de coisa que não é exatamente do lado bom. Todo nakshatra tem seu lado benéfico e seu lado não tão benéfico. E a gente pode ressaltar essa característica meio que trapaceira, não muito direta e muitas vezes apressada, inquieta, pode se dar também de alguma forma de ansiedade dessa nakshatra de Ashwini. Ok? Bom, eu espero que esse conhecimento dos Ashwini Kumaras ajudem vocês a enxergar um pouco melhor a nakshatra de Ashwini. É o capítulo 16 desse livro da Radhe. Daria para falar uma hora sobre isso fácil, mas essa meia hora aqui por hora está suficiente. Tá bom? Bom, kintanvantari abençoe a nossa caminhada. Omdandanvantarae namaha Até o próximo vídeo, pessoal. Jai Gurudez. Para o incrível mundo do Jyotis. Envie e-mail e vamos nessa. Namastê! Namastê! As-In� Coordinadora As-In arribjä As-In 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 Obrigado.